Muito se fala sobre o ano de 2012. Alinhamentos astronômicos, fórmulas numerológicas e até o possível fim do mundo. Mas para o Pantsports, 2012 é o início de uma nova era no universo dos esportes. Um ano de Jogos Olímpicos, um ano de esperanças e conquistas para o nosso país.